Amigo Bonvivan, olha, hoje tem uma matéria inédita, tudo ao vivo, em cores. Nós estamos aqui com o professor, doutor Marcos Dávila, que é um pesquisador aqui na área Brasil, mundial. E estamos também ao lado do doutor José Antônio Mansur. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós estamos aqui na Paralê, gentilmente nos cedeu esse espaço. Então vamos falar, você vai ver o Bonvivan aí brincando e tal, e hoje nós vamos falar de coisa séria. Hoje nós vamos falar de uma técnica revolucionária, que nós estamos tentando trazer ela para o Brasil, para a América Latina. Doutor Marcos, eu gostaria que você explicasse na área de pesquisa, depois nós vamos na área médica, com o doutor José Antônio Mansur também. Como é que funciona isso? Nós vamos criar uma expectativa para você, amigo Bonvivan, mas isso é inédito na América Latina. Já temos nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil a gente não tem essa possibilidade ainda, que é para salvar você aí, você que tem um problema na família. Doutor, prazer tê-lo no programa Bonvivan. Essa técnica é extremamente revolucionária para o tratamento do câncer. Nós só temos essa técnica na Europa, Estados Unidos, Japão, não temos nada similar, nem nenhum equipamento para processá-la aqui na América Latina. Então nós estamos praticamente, estamos trabalhando no sentido de trazer essa técnica para o Brasil. Então estamos associados com o doutor Mansur, na parte clínica, eu na parte de pesquisa. E essa técnica consiste no seguinte, nós aceleramos prótons e esses prótons são dirigidos para o tumor. E esses prótons quebram as moléculas DNA e a célula não se torna mais viável. Então a célula morre. E com essa técnica nós eliminamos uma série de problemas. E é extremamente onerosa. É uma técnica que exige a compra de equipamento da ordem de 50 milhões de dólares. Nós estamos iniciando uma campanha justamente para viabilizar a possibilidade de introduzi-la no país. Não só na área de pesquisa, mas também na área clínica. O que vai ser muito importante, uma vez que nós não temos a possibilidade de acesso à técnica mais avançada atualmente no tratamento do câncer na América Latina. Doutor Mansur, prazer ter no programa Bonvivan. É uma honra, a gente está aqui juntamente com o professor Marcos, né? E é um prazer ter no programa. E você vai explicar um pouquinho desse processo na área clínica. Por favor, doutor Mansur. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar sobre essa técnica. Porque o meu empenho de trazer esse tratamento é exatamente porque a experiência que eu tive com a paciente e que havia necessidade desse tratamento e ela teve que procurar esse tratamento na Europa, na Alemanha. E a demora, a dificuldade de conseguir o tratamento lá fora retardou esse tratamento e não foi possível, foi mais viável. Então, eu como clínico, como cirurgião, vendo a parte clínica e vendo o lado humano, o lado do paciente, conversando com o professor, que é um pesquisador, que tem essa experiência e tem o conhecimento dessa técnica, até publicou vários livros sobre isso e conversando com ele, nós estamos empenhados em trazer esse tratamento, que é uma radioterapia não convencional para alguns tipos de tumores, tumores sólidos, tumores sólidos, como bem o professor já falou, lesa o DNA da célula. Então, isso não volta mais, não recidiva naquele local. Então, nós temos alguns trabalhos, vários trabalhos, sinalizando que é um tratamento que funciona, mas chamar atenção que são para tumores específicos, tumores sólidos e não são para todos os tipos de tumores malignos. Então, o nosso empenho é exatamente levantar e saber dessa possibilidade e de conseguir trazer essa técnica para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade e que vai ser, sem dúvida nenhuma, o primeiro aparelho na América Latina. Doutor Marcos, e o senhor poderia explicar para os amigos também, obrigado por ter escolhido o programa Bom Vivan para ser o portador dessa notícia fantástica que nós estamos trazendo para o Brasil, esse aparelho, né? E obrigado mais uma vez. E eu gostaria que você explicasse, o doutor Marcos é um PHD, né? Ele tem um best-seller já escrito em inglês, que agora estamos trazendo em português. Doutor, explica mais um pouquinho desse equipamento que vai revolucionar aí a cura, talvez a possível cura do nosso câncer aqui no Brasil, no mundo também, doutor. Praticamente, é uma técnica relativamente nova, porque iniciou-se praticamente em torno de 1942 com um pesquisador denominado Lawrence, nos Estados Unidos foi prêmio Nobel, tratou a mãe dele justamente com essa técnica e curou um câncer uterino. E essa técnica foi evoluindo, foi muito difícil no início, o pessoal da Harvard, do MIT e o pessoal também da Califórnia, da Berkeley, trabalharam muito e foi extremamente difícil parametrizar os valores necessários para se conseguir um excelente tratamento. Então, essa técnica foi evoluindo e os pesquisadores do Japão estiveram em Berkeley e levaram essa técnica para o Japão, para a Shiba, no Japão. E desenvolveram uma técnica mais avançada do que a prototerapia que normalmente existe nos Estados Unidos. E os alemães, vendo então que essa técnica trouxe uma grande contribuição, buscaram essa técnica no Japão e realizaram uma obra magnífica. Eles têm agora em Heidelberg, na Alemanha, o melhor centro de tratamento de câncer do mundo. Só que ao invés de usar como partículas os prótons, eles usam íons de carbono, porque os íons de carbono são maiores do que os prótons. Então, a quebra de DNA é maior, é três vezes mais eficiente do que o tratamento atualmente existente nos Estados Unidos. E a viabilidade de se conseguir a introdução desse tratamento via íons de carbono nos Estados Unidos é muito difícil, porque já está super lotada de equipamento de prototerapia. E o equipamento pesa, só para se ter uma ideia, 200 toneladas. E quando foi construído o primeiro equipamento, o ciclotron, ele tinha praticamente 15 centímetros e cabia na palma da mão. Com esse equipamento inicial, o Lawrence ganhou o prêmio Nobel de Física. E só para se ter uma ideia da importância da localização do feixe de prótons no paciente, eles desenvolveram o Gantry, que é uma armação gigante de 600 toneladas, que permite colocar, fazer o posicionamento correto do feixe de prótons ou íons de carbono no tumor. E permite a barredura desse tumor ponto por ponto, pixel por pixel. Então, mesmo com movimentação, eles têm um processo chamado Gating, que eles permitem, mesmo com a movimentação do paciente, como por exemplo, tumores no pulmão, ou então tumores na próstata, qualquer movimento, o equipamento acompanha. Então, faz-se antes uma análise pela tomografia computadorizada do tumor, e depois todo o processo é computadorizado e é colocada a energia certa para a quebra das moléculas de DNA dentro do tumor. É uma técnica fantástica, é um rastreamento tridimensional que os alemães conseguiram, que por enquanto não está viável nos Estados Unidos e nem no restante do mundo. Então, em Heidelberg, na Alemanha, nós temos o centro mais avançado de tratamento de câncer atualmente no mundo. Doutor Marcos, eu gostaria que o senhor passasse um site, né, somente para as pessoas começarem a entender do que a gente está falando. Não tem doação, não tem nada por enquanto, amigo Bom Vivan. Mas, doutor Marcos, um site de referência, por favor. O site que nós temos, para que você obtenha maiores informações, é marcosnunes.page.tl Então, vamos lá, vamos lá, mais uma vez, pausadamente. Marcosnunes.page.tl P-A-G-E ponto T-L Ó, gente, e vocês aí, vocês vão prestar atenção nesse site, vocês vão começar a interagir com esse site. Não, não, não tem doação nenhuma por enquanto, né, doutor Mansur? Exatamente. Nós estamos divulgando e, exatamente, eu quero que as pessoas tenham acesso ao site para ter conhecimento e, num segundo tempo, num outro momento, nós vamos divulgar como é que vai ser feita as doações. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês no programa Bom Vivan e muito obrigado por ter me procurado. Nós é quem agradecer.